Olá pessoal, vamos a mais uma dica da disciplina de Química para o nosso vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Importante destacarmos para esta prova a parte que envolve ligações, tanto as ligações interatômicas como as ligações intermoleculares. Na parte interatômica, cuidar as ligações iônica, metálica e covalente, dando prioridade às suas características, às suas ocorrências e às propriedades que os compostos passam a ter a partir desse tipo de ligação. Não esqueçam também das ligações intermoleculares, focando as ligações de hidrogênio, o dipolo permanente e o dipolo induzido. E como essas ligações associam-se a propriedades físicas dos compostos moleculares, como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade. Importante também para vocês cuidarem aspectos associados à tabela periódica. Grupos, períodos, saber bem as principais propriedades periódicas, enfatizando o raio, a eletronegatividade, a energia de ionização. E também ter atenção para uma possibilidade de questão envolvendo teorias modernas ácido-base, dando preferência às teorias de Bronson-Low, teoria protônica e depois a teoria de Lewis, teoria eletrônica. Recomendação de sempre, uma leitura atenta, calma na resolução das questões e de praxe uma boa prova para todos vocês. Obrigado. 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 Obrigado.